O vice-presidente Hamilton Mourão esteve com parlamentares do setor do agronegócio para falar sobre o Conselho Nacional da Amazônia. Mourão disse que o decreto que vai dar início aos trabalhos do Conselho está em fase de finalização. Foi a primeira reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária este ano. O vice-presidente Hamilton Mourão participou para falar sobre o Conselho da Amazônia e a Força Nacional Ambiental criados em janeiro e que serão comandados por ele. O Conselho da Amazônia vai ser o responsável por coordenar junto aos ministérios as ações que garantam proteção, defesa e o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Já a Força Nacional Ambiental vai ser semelhante à Força Nacional de Segurança Pública com foco na proteção da floresta. Os recursos são os recursos que já estão nos ministérios e posteriormente a gente pode buscar recursos no exterior, não é com a via do fundo da Amazônia, tá? Então isso está em estudo. Segunda coisa, o decreto está na mão do presidente, está ultimando isso aí. O objetivo da Frente Parlamentar da Agropecuária é estimular e ampliar políticas públicas para o setor no agronegócio. No encontro, os parlamentares que compõem a bancada ouviram o vice-presidente para saber como podem contribuir com as novas iniciativas do governo federal. Este tema para o agro brasileiro é de fundamental importância. Tem que ser a favor da questão ambiental, a favor do Brasil.